E aí, meus queridos? Depois de três meses para alegria de alguns e desespero de muitos, estamos de volta, né? Então, primeiramente, quero agradecer aqui ao nosso Criador, né? Por mais essa oportunidade que ele está nos dando. E também quero agradecer aí a todos vocês que estavam torcendo por nós, orando por nós, né? Quem entende um pouco de YouTube aí sabe que dois strikes, tu fica na berlinda mesmo, né? Então, o YouTube aí nos colocou nesse rapel maluco aí, nesse gancho aí. Três meses, né? De muita angústia, muito sofrimento. Mas a gente sempre agradecendo a Deus, né? E orando aí e contando aí com vocês aí. Nós conseguimos vencer essa montanha, né? Desse rapel aí que o YouTube nos colocou, né? Então, de coração, galera, muito obrigado mesmo a todos vocês aí que estavam torcendo, que continuaram conosco, né? A todos os inscritos, os membros, né? A gente está muito feliz aí por estar voltando, né? E a gente voltou aí no meio de uma, entre aspas, turbulência, né? Então, eu de longe acompanhando, né? Alguns sites aí, o pessoal falando, é o fim da Terra Plana, fotos do James Webb. Mas, meus amigos, né? Como diz o criador, né? Que sempre está nos consolando, não existe nada novo debaixo do sol, né? Então, os caras pegam imagens antigas, eles deram uma photoshopada, uma melhoradinha, né? Vocês podem ver aí que tudo é Photoshop, né? Então, nada do que a NASA publica é real, meus amigos, né? Até porque a Terra não é um globo, né? Ela continua sendo, desde a criação, conforme as escrituras dizem, né? Então, plana, sem rotundidade, coberta com domo, né? E estável, né? A Terra não se move. Se move quando tem terremoto, né? Mas, como eles dizem, negativo, né, pessoal? Então, essa aqui é uma imagem aí que eu achei impressionante. A cara de pau desses caras, né? Que mexem aí com edições de imagens, né? Lá da NASA, que eles não tiveram o mínimo trabalho, assim, né? De criatividade, né? Então, a gente pode ver aqui, ó. O Leandro até mostrou, né? Que isso aqui é a costa da Argélia, né? Então, eles pegaram a costa da Argélia e meteram ali umas cores vibrantes, ali umas estrelinhas onde seria o mar, né? Olha, é muita cara de pau desses caras da NASA, né, meus amigos? Então, eles mesmos assumem, né? Que eles usam Photoshop, né? Como a NASA usa Photoshop aí para criar imagens espaciais tão bonitas, né? Então, assim, galera, né? A gente está em 2022... Perdão. A gente está em 2022. Eu penso assim que, cara, tu acreditar que a Terra é um globo... Tudo bem, cara, né? Foram muitos anos de doutrinação, desde ali do jardim, né? Mas tu continuar acreditando na NASA... Olha, tem que começar a rever aí os seus conceitos, né? Dar uma upada aí na sua inteligência, dar uma pesquisada, porque continuar acreditando na NASA em 2022 é muito complicado, né? Então, tem mais essa loucura aqui, né? Do mapa 3D mais detalhado da Via Láctea. A gente olha aqui, cara, é um ovo rabiscado. Então, uma coisa que uma criança no jardim de infância faria melhor aqui, né? É isso aqui que eles apresentam, né? Porque eles sabem que a população está tão no aprisco, ela está tão dependente dessas falsas notícias aí, que qualquer coisa, qualquer ovo rabiscado que eles colocarem, a população vai acreditar. Porque é a NASA, né? Então, é muito complicado, né? O que mais nos indigna, né? O que mais nos indigna, nós que estamos aí nessa luta de trazer a verdade, de desmascarar esses mentirosos, né? O quanto que é desviado de verbo público, né? De dinheiro público que poderia estar sendo usado aí para causas muito mais nobres, né? Muito mais significantes, né? A gente vê aí, né? Crianças, nos dias de hoje, passando necessidade, passando sede, tem que estar tomando esse tipo de água, né? Aqui no norte do nosso país tem casos, na África, comumente isso. Então, a gente fica revoltado mesmo com isso, né? Porque tem pessoas que combatem, nos combatem, tentam nos combater, né? Mas eles não vêem esse lado aqui, né? O que seria mais nobre? O que seria mais bonito, né? Para eles que acreditam no globo aí, né? Ajudar essas crianças ou gastar aí 10 bilhões, né? Numa imagem photoshopada, né? O custo aí do James Webb disse que foi 10 bilhões. Cara, 10 bilhões, se for colocar em cédula, eu acho que nem 50 caminhões conseguiria carregar, de tanto dinheiro que é. E aí, quem que está errado? Nós, terraplanistas, que estamos debatendo, né? O que está certo, o que está errado, o que é verdade, o que não é. Ou essas pessoas que estão tão cegas, que não notam que por trás de uma imagem há uma coisa muito obscura e maligna, né? É isso, meus amigos, né? Então, venho trazer esse desabafo para vocês, né? Quero agradecer novamente a todos vocês aí que continuaram conosco, né? Vamos aí marcar umas lives, vou trazer alguns vídeos para vocês, né? E estamos de volta, galera, para a honra e glória do nosso Criador, né? Estamos de volta aí para combater as mentiras aí desse lugar que nós vivemos, né? Apesar de ter muitos problemas, né? É um lugar muito bonito, né? Que se a gente soubesse e pudéssemos combater todas essas mentiras, com certeza nós, terraplanistas, faríamos desse reino que nós vivemos um lugar muito melhor, né? Mas Deus sabe o que faz, pode ter certeza aí que tudo está no caminho para que futuramente a gente possa viver num lugar muito melhor, eu creio. E é isso, galera. Certo? Então, mandar um abraço para todos vocês aí, né? Que nos ficaram desaguardando o nosso retorno, né? Que o Criador abençoe cada um de vocês. Confira em sua inscrição. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Que não demore, né? Tanto assim. Certo, pessoal? Então, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo ou próxima live. Valeu, meus queridos.